Que conserir isso tudo, porque tu tem que pensar que ou tu pega um ônibus, uma boa parcela da população pega porque precisa chegar no trabalho no horário, né? Claro que eu já percebi que começa a acontecer uma coisa em Osório que eu não tinha essa... Eu sempre tive a visão em Osório que tu, 11h30, tu sai e ia pra casa almoçar, e que é o que a maioria ainda da população faz, né? E 1h30 tu volta pro serviço, né? Tu começa a perceber que algumas empresas, eu tenho feito uma série de visitas aí com o secretário de desenvolvimento, Lucas, né? Já que nós estamos aqui falando pros empresários... Já vamos entrar nele, cara. O guri tá aprendendo. Tá na pauta. Eu gosto de apostar na gurizada. E tu começa a perceber que algumas empresas têm o seu refeitório, tem essa estrutura, quer dizer, o funcionário hoje não vai em casa. Isso é uma coisa que nós não tínhamos em Osório, é inimaginável. Como é que o cara não vai em casa? Mas eu tô dizendo, a cidade vai crescendo, vai tomando uma dimensão que às vezes pra te sair do teu ponto de trabalho, da empresa, pra te deslocar até em casa, almoçar e voltar correndo, tu não consegue nem descansar. Porque é importante pra aquela pessoa relaxar, pra que ela possa retomar a atividade. Na verdade, as empresas vão começar a pensar em dar estrutura, né? Para após o outro, para as pessoas que ficam no ambiente... Tiago, eu não vou dar nomes, tá? Não é essa a proposta, mas é em cima do que tu estás dizendo. Eu já me deparei com pessoas que tu sabe qual é o comércio, qual é o estabelecimento que elas trabalham, ao meio dia elas comem e ficam na praça, não tem um local adequado, sabe? Pra poder descansar, relaxar, pra retomar a atividade no turno da tarde e trabalhar com tranquilidade. Porque até a produtividade muda. Sem dúvida. Quando tu tem uma condição melhor de trabalho ou de alimentação e de descanso.